Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje galerinha, mais uma vez, não estou em São Paulo, vocês reconhecem já este local, é o meu quarto de Encantado, Rio Grande do Sul. Tô aqui passando a quarentena, passei meu aniversário, trouxe minha pestinha junto, ó minha pestinha ali deitadinha. Acabou de lançar um tênis no local. João é fissurado por tênis e aí ele enlouquece. Olha o vício. Já olhou pra alguém que lançou? O que passa na cabeça dela? E é um tênis que quando você tira uma foto... Ele tá doidão que lançou um tênis. Mas ele é fissurado por tênis, inclusive. Ai não, é mentira. Que pena. Mas enfim, galerinha, por que estou aqui hoje? Pra gravar um vídeo com a minha mãe, eu vou transformar a minha mãe em mim. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer a minha maquiagem nela, maquiagem que eu sempre faço, maquiagem bem colorida. Um cabelo de cachos, que vocês sabem que eu tô sempre usando cachos, é o que eu mais gosto. E eu trouxe muita roupa mais hypezinha, que é umas calças mais soltonas, neon, que eu adoro usar. E eu vou transformar a minha mãe nesta menina de 27 anos agora, no caso. Antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve neste canal Maravilhoso e comentem quais os vídeos que vocês querem que eu grave. Gente, ele tá nervoso lá atrás, vocês tão vendo ele andando de um lado pro outro, pra frente e pra trás. Pera aí, eu vou ajudar esse menino e aí eu vou começar a transformar a minha mãe. Então aqui, tá comendo? O meu modelo tá comendo. Dois mil anos depois. Enfim, aqui estou com ela, a comelona. Mentira. A minha mãe, olha como somos parecidas. É o que vocês sempre comentam nos vídeos, como somos parecidas. Mas é isso, ela tem 53, eu tenho 27 e hoje ela vai voltar a ter 27 anos. Ela vai usar roupa de 27 anos, maquiagem de 27 anos, cabelinho de 27 anos. Como você está se sentindo sendo muito mais nova? Nossa, muito bem, maravilhosa. Mas você ainda não está mais nova. Mas você vai ficar. Então, bora pro vídeo. Como esse canal tá muito chique, hoje eu contratei um cameraman. Por se possível eu não me gravar, porque eu sou tão profissional ao ponto de trabalhar atrás das câmeras. O cameraman, ele é viciado em tênis, ele quase abandonou a profissão pra ele correr atrás de um tênis, mas ele não conseguiu. Mas eu parei pra ajudá-lo. Então agora ele vai gravar pra gente. Vou gravar chateado. Vai gravar chateado, mas eu vou gravar. Então, ó, eu montei aqui um salão de beleza no meu banheiro, ó. Tem todas as minhas maquiagens ali. E aqui, pode sentar, por favor, modelo. Aqui, modelo. Cara, o brisolinho cover sentadinha aqui, pronta para a transformação. Bom, então pra começar eu vou fazer uma pelezinha com a minha base. Eu não sei se encaixa na cor dela. Mas eu vou fazer uma pele bem básica, porque ela já tá com um pouquinho de maquiagem. Ixi, mãe. Acho que eu sou bem mais branca do que tu. Mas tudo bem, né? Eu acho que eu vou te transformar em mim mesmo. Então vamos fazer uma pelezinha bem bonitinha. Doura Rosane. Um corretivo. Apesar de que ela é tão perfeita que ela nem precisa de corretivo. E um contorninho também. Já que eu faço sempre contorno bem forte, vou fazer nela também. Contorno bem forte. Uma obstetectomia. Igual eu faço em mim. Se vai ficar bom, fica só bom em mim, eu não sei. Se fica bom em mim, eu também não sei. Mas é o que eu faço. Ó, então a pele tá pronta. Fiz o contorno igual eu faço o meu. Cantinho do rosto aqui. Corretivo. O narizinho mais desenhado aqui, ó. Então pele prontinha. Ó, então a maquiagem que eu vou fazer é uma que eu sempre uso. Mais laranjinha. Com bastante brilho aqui interno. É a maquiagem que eu mais uso. Eu acho que ela vai ficar mais jovem. Mais jovem. Pra combinar com os lookinhos que a gente tem. Ó o meu câmera lá, ó. Não é bom dia, né? Abandonou o trabalho já. Com dois minutos de vídeo ele já abandonou. Gente, eu vou falar uma coisa. Me maquiar é fácil. Porque eu já conheço o meu rosto. Agora maquiar... Por mais que a gente tenha um rosto muito parecido, tá muito difícil. Eu começo a tentar maquiar e eu não maquio, né? Eu não sou maquiadora. Só me maquio. E eu aprendi a maquiar meu rosto. Eu tô tendo muita dificuldade. Tô impressionada. É muito mais difícil maquiar uma pessoa do que se maquiar. Gente do céu. Eu achei que eu era maquiadora. Meu Deus do céu. Mas enfim, mesmo eu não sendo a maquiadora, eu fiz o laranjinha que eu falei. Ó, o laranja ao redor. E eu fiz o laranja embaixo. Embaixo aqui, ó. Que eu acho que vai dar uma valorizada nesse olho azul do oceano maravilhoso que ela tem. Então eu vou passar a linha d'água branca e vou encher de brilho. Vai fazer... Tcharam! Fecho. Ó, tem bastante brilho nela. Que é a maquiagem que eu mais gosto. Bastante brilho bem no centro. E aqui também. Agora, claramente, vamos passar o lápis branco, que é a minha marca registrada. Um batonzinho, um blushzinho, um iluminador. Pra ver como fica. Cada vez mais parecida comigo, mamis. Agora eu vou me iluminar bem. É uma maquiagem pro carnaval. Mas eu não tinha avisado ainda. Tcharam! Tá muito Carol Brasorim? Não tá muito Carol Brasorim, vida? Uhum. Muito Carol Brasorim. Ai, que linda! Ai, que orgulho de mim. Que orgulho de ter nascido dela. Agora eu vou fazer cachos. Lembrei que tem uma coisa que não pode faltar na Carol Brasorim. O cabelo repartido ao meio. Pra quem me assistia no início do canal, eu tinha o cabelo que nem da minha mãe, virado assim pro lado. Mas agora, eu não tenho mais. Então nós vamos dividir o cabelo bem na maniuca. Não, olha. Ele é tão pro lado, o meu era a mesma coisa. Ele não vem. Ele é tão pro lado que ele não vai de jeito nenhum. Finalizando já os cachinhos. Dois mil anos depois. Olha só, cachinhos iguais. Os cachinhos. A cor do nosso cabelo é igualzinha. Tá parecida, hein? O que tu acha, amor? Achei igual. Tá parecida? Você mandou bem na transformação. Você achou? Bom, então aqui temos ela linda, maravilhosa, prontinha. Ó, maquiagem tá ok. A unha tá ok. Cabelo tá ok. Brota no bailão pro desespero do meu pai. Vai dar problema. Maquiagem. Gente, eu tô te amando com essa maquiagem. Tá muito linda, muito jovial. Agora, separei aqui, ó, os meus lookinhos. Então, temos aqui um top com uma calça que eu gosto muito. Um brinco bem, ó. Eu não gosto de brilho, né? Como vocês podem perceber. Não gosto nada. Aham. E aqui tem outro lookinho que também é um top com uma calça bem Carol. São dois looks que eu uso muito. Então, agora, você vai se transformar em Carol Brasilinho. Pode colocar este por primeiro. A cara dela. A cara dela de tensão de que vai usar. Nossa, esse top? Esse top. Mas eu não uso top, mana. Mas... Tem um porém. Hoje, tu não é a Rosane? Hoje que tu é a Carol. A Carol usa top todos os dias da vida dela. Inclusive, hoje eu não tô de top porque eu forneci os meus tops pra ti. Mas se não, eu tô sempre de top. Então, mãe... Vou ter que usar. Você topou este vídeo, mô. Você está aqui neste vídeo. Vai ter que usar sim, um topinho. Tá quase pronto. Agora só faltam os brincos de brilho. Muito brilho. Olha, galera. Eu vou confessar que ela tá mais parecida comigo do que eu imaginei. A minha mãe sempre foi muito parecida comigo. Quer dizer, eu que sou parecida com ela, né? Porque ela nasceu antes. Eu sou filha dela. Então, né? Quem nasceu antes ou a bocadinha é ela que nasceu antes. Eu, né? É. Então, eu que sou parecida com ela. E eu vou mostrar pra vocês. Ó, ela já tá olhando lá. Se vocês verem lá, comentem aqui embaixo. É a Carol ou não é? Mano, é muito eu. Olha isso. Parece que sou eu. Tô chocada. Olha que linda. Oi, galera do meu coração. E aí, mãe? É a Carol Brasolim desse insta-qui. Ela já decorou a minha intro. Eu amo. E aí, mãe? Como você tá se sentindo de Carol Brasolim? A Carol Brasolim. Tá se sentindo? A Carol Brasolim poderia ser um pouquinho mais coberto, né? É, eu acho que... Até quando eu tiver 53, tu vai poder ficar assim com a barriga de fora. Se eu vou, né, mãe? Mãe, mãe. Essa tá linda. Tá maravilhosa. Eu amei. Gente, olha isso. Olha pelo espelho. A gente não tá muito parecidas. Mãe, eu tô achando que até que é tu que sou eu. Não que eu que sou tu. Porque eu tô com uma roupa que eu nunca... Não me identifico com essa roupa. Eu sempre tô assim, de neon, colorido, com esse brinco extravagante. Mas tá linda. Agora vamos colocar o outro lookinho que eu amo demais. Olha ela! Nossa... Oi, galerinha, no meu coração. Esse look é muito Carol Brasolim, mãe. Tá muito Carol Brasolim. Ainda mais. Eu amei. Eu amei essa observação. Eu amei, tá tudo virado mesmo. Mas é isso, né, mãe? Tá linda, tá maravilhosa, tá perfeita. Ó, mãe. Eu vou chamar o João. Aí você fala, vida. Vida. Amor! Amor! Olha só. Oi, vida. Tá igual assim. Tá muito, né, vida? Olha. Colocou o teninho, colocou a calça. Ela só falou que com 53 anos eu não vou usar a barriga de fora assim. Blogueirinha. Tá bem, blogueirinha. Você não achou? Aqui, ó. Tá muito blogueirinha. Mãe, faz assim, ó. Tá muito. Amor, colocou tudo, brinco. Coloquei tudo, vida. Tá igualzinha, mãe. Tá igual, igual, igual. Igualzinha. Eu amei. Amei, 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 amei. Você vai colocar mais looks? Coloquei aquele. Que também ficou parecida. Mas esse aqui é o próprio Carol Brasolim. Carol Brasolim. É que esse é a sua cara, né? O topzinho, a calça. O top neonzinho. O tênis brilhante. Essa calça aqui eu amo. Tênis brilhante. Brinquinho de brilho. Cabelinho. Olhinho com brilho. Cabelinho de cacho. Ficou muito bom. Tá muito. Vai lá do lado dela, vida. Pra ver se as pessoas confundem. Meu Deus, fica de lado, mãe. Olha pra ele. Calma, não, vira. Eu tô chocada. Gente, eu tô chocada. Eu tô chocada, meu juro. Olha o time traindo comigo mesma. Socorro, amor. Eu tô chocada. De ladinho. Eu quero me assistir pra ver. De lado. De lado, tá muito, muito. Olha de lado. Façam fotos juntos. Vem aqui, ó. Pra pegar a luz. Tá bom? Tá muito. Vamos transformar seu pai em mim. Eu acho ótimo. Gente, eu tô chocada. Sério, ela virou de lado. Eu fiquei assustada. Eu vou te mostrar. Ai, sério, eu tô amando. Mãe, fica assim por sempre. Meu Deus, eu já tenho uma ideia. Tenho uma ideia. Caso eu precise de dublê em vídeo, eu vou chamar a minha mãe. Pelos, né? Pra que eu vou precisar de um vídeo? Até porque o dublê normalmente seria a pessoa que se ferra, né? Eu vou botar minha mãe nunca. Vou fazer um vídeo pulando. Não, ainda bem que pensa assim. Vai fazer um vídeo pulando de um prédio, vai chamar quem? Porque é minha mãe. Ai, eu amei. Gente, olha isso. Vai. Faz vida. A gente fica de frente, de lado e de costas, pras pessoas compararem. Ó, total de frente. Isso. Agora de lado. Parece. É acertador de lado, né? De costas. Dá pra ver um pouco pelo espelho. Agora de frente, de novo. Tá muito igual. Tá muito igual. Eu amei esse vídeo. Ai, obrigada. Enfim, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei. Realmente, a minha mãe... Eu sou igual a minha mãe. Não sou. Não é minha mãe que é igual a mim, né? Tem a lógica. Mas é isso. Quem ficou até o final, comenta hashtag igual, que eu vou deixar coraçãozinho pra todo mundo. Obrigada, mami. Te amo muito. Beijo, meus amores. Amo muito vocês.